Música Grupo Barigui inaugura a concessionária BMW Mini aqui em Maringá com toda a diretoria presente recebe amigos e fãs da marca para uma grande festa e é claro que os modelos BMW Mini foram as atrações da festa vem conferir com a gente BMW Mini em Maringá e os admiradores agradecem Música Olha só que legal, entre os convidados eu encontrei o Ricardo que adquiriu seu primeiro BMW há pouco tempo e está feliz com a abertura da loja, não? Verdade, antes a gente tinha que ir até Londrina para adquirir um veículo da marca e eu estou igual você falou, meu primeiro carro eu adquiri faz dois meses estou muito feliz e igual eu disse para você, estou parecendo uma criança com um carro esportivo, é um carro todo diferenciado tem uma... a gente fala de BMW, a gente já fala de tecnologia, de inovação então meu carro tem tudo isso, estou muito feliz com a marca Vim hoje aqui prestigiar nossos amigos, parceiros e sou fã da marca também, por que não dizer BMW, Mini Cooper são excelentes produtos e muito bonitos e tenho certeza que Maringá tem muito a ganhar com a vinda dessa condicionária para cá Música 13 de novembro foi a data escolhida pelo Grupo Barigui para celebrar a abertura oficial da 38ª unidade do grupo Hoje, a minha emoção é dupla Primeiro, porque estou aqui muito emocionado inaugurando esta loja da BMW A nova concessionária possui um espaço de sobra 3.200 metros quadrados de área construída e uma equipe inicial com 15 colaboradores super animados Eu falo com o Tony Bordin, diretor-geral que está muito feliz, né Tony? Agora a loja atingiu o clima máximo A alegria das pessoas, apresentação maravilhosa aí do coral Enfim, bom, sejam bem-vindos Muito obrigado, Maringá está sendo uma surpresa grata para nós Uma noite fantástica, um calor maravilhoso, um clima excelente E olha, muita gente precisando da gente aqui na festa Eu acho que é um sonho realizado Eu estou muito feliz E espero que Maringá goste bastante também da nossa loja Bom, a escolha de Maringá foi estratégica, não é mesmo? E eu até já conversei com alguns clientes circulando por aqui que já tem a BMW, tem um carro BMW e estão satisfeitos com a vinda de vocês Exato, Maringá é uma grande cidade E faltava a BMW em Maringá E agora com a fábrica nova da BMW no Brasil A necessidade de abrangência maior do funcionário foi chegando ao clima E aí a necessidade de abrir a loja em Maringá Abriu loja em Maringá, abriu loja em Caxias do Sul Abriu loja no Nordeste do Brasil E Maringá, felizmente, foi uma das filizardas Perfeito, bom, vocês tem aqui de tudo até uma boutique muito charmosa e para quem é fã da marca Exato, a BMW Mini tem uma linha muito grande de chaveiros acessórios, roupas, capacetes, guarda-chuva, canecas Então olha aí, um bom presente de Natal Carros Carros Um ótimo presente de Natal Uma lembrança muito bacana de Natal Eu falo então com o presidente Arturo que está tão emocionado no seu discurso, deu para perceber Bom, a casa já é um sucesso Sejam bem-vindos Muito obrigado Realmente é um motivo de muita felicidade estar aqui hoje É um ano muito importante para nós no grupo BMW É a primeira fábrica do grupo na América Latina E é um projeto de expansão muito importante para nós E esse concessionário em Maringá é uma prova mais disso Que nós acreditamos no Brasil Nós investimos no Brasil Nós investimos no Paraná Nós investimos em Maringá Bom, o Arturo fez questão de gravar aqui ao lado desse carro Agora pode me descrever, né Arturo, por favor Bom, esse é um sedã É um carro de quatro portas Mas que ele combina todo o conforto de um carro sedã com um carro esportivo Então, esse é a expressão da esportividade com conforto de um sedã Bom, agora sim a gente vai ouvir um autêntico sotaque alemão Alemão, não é mesmo? Precisava mesmo Maringá, aqui no Paraná A gente tem uma muito boa presença Era o porto que ainda faltava E não só para a BMW, mas também para a Mini É um orgulho muito grande estar aqui presente com vocês É a 38ª loja no Brasil Pois é, 300 e uma oitava Vão ser até 50 esse ano aqui A gente está quase que abrindo cada semana uma loja nova E isso vem atrelhado da fábrica em Santa Catarina E com sucesso e com uma marca que cada vez está mais no DNA brasileiro, né? Quais os modelos estão sendo fabricados lá? A gente por enquanto está entregando o 3020 A série 3, a série 28 Também a X1 faz um mês Mês que vem já vem a série 1 E a gente vai continuar até a X3 E eu converso agora com o diretor fundador do Grupo Barigui Que honra, hein? Olha, já falei com o seu filho, né? Parabéns pela nova concessionária, né? Toda a equipe está muito feliz E Maringá agradece Muito bem Eu falei na minha colocação aí Em 1952 Eu vim de trem De Passo Pundo do Rio Grande do Sul Para Maringá De trem Maringá para mim foi o início da minha vida Empresarial Um grande abraço Aos maringaenses Prestiginho aqui A BMW Maringá E eu converso agora com o Gerdian Departamento de Pós-Venda, né? Que é a parte de revisão Que os clientes podem aí Desfrutar de todos esses serviços Mas me fala aí no geral, né? Gerdian Como que vai funcionar aqui a loja? Nós estamos com uma equipe treinada Ferramental específico BMW Atendendo os mais altos padrões de qualidade À disposição de você Proprietário de BMW e Mini Que precise de manutenção no seu veículo Qualquer dúvida Qualquer problema Até mesmo para um café Por favor nos visite Teremos prazer em atendê-lo Mudamos agora de cenário Eu falo com o Danilo Carvalho Gerente comercial, né? Bom, a festa está maravilhosa Parabéns Vocês estão muito felizes Está na cara, hein? Está na cara, exatamente É uma alegria muito grande para nós Está desenvolvendo esse trabalho aqui da cidade de Maringá Eu não conhecia a cidade Eu sou curitibano Eu não sou daqui Estou me mudando agora para Maringá Mas posso falar que eu estou tendo duas alegrias A primeira Pela receptividade do povo maringaense Que recebe quem vem de fora Com um carinho muito grande Com um carisma muito grande É um prazer viver nessa cidade Eu estou apaixonado pela cidade E é um prazer poder trabalhar Com essas duas marcas maravilhosas Que são a BMW e a Mini São duas marcas fantásticas De renome mundial De qualidade inquestionável São carros maravilhosos A concessionária está linda A festa está maravilhosa É um prazer receber todos vocês aqui Música Olha, Maringá e região A região aqui oeste do estado A região norte do estado Por favor, venha conhecer a loja Eu acho que está muito bonita O pessoal tem alojeado bastante E a gente se sente muito feliz em recebê-los Nós estamos chegando para ficar E nós vamos mostrar para os maringaenses O que é o atendimento premium E o que é a atenção aos detalhes Música 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 E aí